Fala galera, beleza? Estava aqui com mais um vídeo de perguntas e respostas Esse é um vídeo diferente que eu estou fazendo, vocês não vão sentir diferença nenhuma Mas as pessoas que colaboram no meu Patreon vão sentir a diferença Porque eu estou fazendo esse vídeo com o tópico aberto Normalmente eu espero o tópico fechar, seleciono as perguntas e, puff, coloco lá o vídeo Mas as pessoas que vão ver o meu canal exclusivo para os Patreons vão ver os erros de gravação também Porque enquanto eu gravo este vídeo, o tópico está aberto Ou seja, se a pessoa fizer uma pergunta agora, ela pode ser respondida agora mesmo Hoje é domingo, são 4h14, eu coloquei o tópico há 16 minutos e o tópico está online Eu falei que o tópico ia fechar em uma hora, mas assim que eu acabar de gravar esse vídeo Eu vou selecionar umas 10, 15 perguntas e eu fecho o tópico E isso se aparecerem 10, 15 perguntas legais E as pessoas que colaboram no meu Patreon, que está o tempo inteiro na tela Se você quiser colaborar com o dólar, eu ainda estou evoluindo no Patreon Eu quero fazer uma coisa bacana, uma coisa que vocês possam interagir mais com o canal E para isso eu preciso da ajuda de vocês Por isso aqui existe o Patreon, onde você pode auxiliar Ah, o canal vale 1 dólar, eu vou lá auxiliar com 1 dólar Mesmo para manutenção do canal, para manutenção, pagamento de conta Para arrumar internet, entende? Essas coisas em off assim, vocês vão colaborar com isso Porque infelizmente eu, como eu trabalho, não tenho tempo direito E o trabalho não está dando conta de tudo Porque é muita coisa para fazer em faculdade Então isso é uma colaboração que vocês vão fazer E vocês vão ter direito a coisas exclusivas Vídeos exclusivos, inclusive vídeo de erros Já tem o canal de erros Tem alguns prêmios que eu estou bolando aí com umas parceiras Então aguardem os Patreons Que vocês, Patrõezinhos, vão ter coisas exclusivas Não vão jogar seu dinheiro fora à toa Também que não é jogar dinheiro fora Se eu fazer investimento no canal é uma coisa que você goste Se eu gostasse de uma coisa e tivesse a oportunidade Eu farei investimento Enfim, vamos começar com as perguntas E a primeira pergunta aqui Jake Angus Muitos falam que o Ruffy ainda é um novato no novo mundo E que não deveria vencer um cara que nem o Doflamingo Mas ele conseguiu vencer o Shichibukai usando o Logie antes mesmo de usar Haki Mesmo sendo situações totalmente diferentes Você não acha que o Ruffy tem chances de vencer o Doflamingo no mano a mano? Jake, sendo bem sincero para você, acho que não No mano a mano talvez não Mas sei lá, cara, é complicado Porque o Ruffy ainda não mostrou todo o potencial de treinamento dele durante esses dois anos A gente não viu qual foi a carga que ele adquiriu com esse treinamento Então não dá para falar que ele não vai vencer Como não dá para falar que ele vai vencer Seria muito presunçoso da nossa parte Falar que um cara que entrou agora vai vencer um cara que já está no poder há 10 anos Mas vai dar uma canseira Talvez ele até derrote momentaneamente o Doflamingo Mas com a ajuda do pessoal, assim, sozinho, acho que não Só com a ajuda do pessoal Rafael Onestin O que aconteceria se a Big Mom entrasse na briga? A gente poderia considerar que seria uma briga de pesos pesados Luiz Guedes Soriano Honório, meu nego lindo do meu coração Tu achas que um dia vai aparecer algum marinheiro novato mais foda que o Ruffy? Não tipo o Kobe Algum que seja realmente novato e realmente foda Tipo um super nova da marinha E pá, sei que lá Porra Que desvelhecimento com o Kobe, cara Mas tipo, sei lá Eu acho que o novato da marinha que seria o novato foda é o Kobe A não ser que Com essa nova leva de recrutamento que a marinha teve Quem entrou o Fugitora Pode aparecer um novo aí Mas eu acho que eles vão apostar o Oda Vai deixar essa parte de novato foda pro Kobe Não que o Kobe seja foda Mas talvez ele fique Ivo Cruz Por que ainda não tiraram as algemas de Karolsek do Lau? Mesmo com o Zoro do lado Que tá cortando tudo mesmo sem usar Haki Ah, eu acho que é tipo Foda-se o Lau A última coisa que eles vão pensar é Vamos tirar o algema do Lau Eles tão tão na correria pra pegar o Lofo Amigo Que tão esquecendo do Lau e carregando ele com um peso morto E é o que tá deixando ele puto Porque você percebe que se tirar as algemas de Karolsek dele Ele vai poder se recuperar Vai poder até ajudar o pessoal Mas tipo É o tempo que você perde Colocando a algema dele E pode aparecer um cara pra vir te matar Então eles não tão tendo tempo Pra pensar em tirar essas algemas Porque a hora que eles vão Acho que o tempo que eles teriam pra pensar Tem gente perseguindo eles Então não tem como eles pararem o Pjá Então tá levando Uma hora vai sair do jeito mais inusitado possível Imagino eu Igor Henrique Qual é a sua opinião sobre a Jake Jake no Mi A fruta da jaqueta Ela é mais uma fruta inútil Cara, não diria inútil Ela é uma fruta que Assim, é até boa Você tem controle do seu adversário Se ele veste você O problema é que você fica muito Ele precisa vestir você Você não consegue controlá-lo Como por exemplo Eu acho que ela seria muito mais útil Se te desse a habilidade De você poder se vestir na pessoa Imagina Você pega o Oars Que era um cara gigante E você conseguir se vestir nele Você vai ter o poder dele Então ela seria muito mais útil Se você conseguisse se vestir na pessoa Ao invés de necessitar Que a pessoa visse você Mas talvez exista essa habilidade E o cara lá só não tem treino ainda Então ele não consegue fazer isso Eu não vou lembrar o nome do cara E não tô preocupado com isso Se você lembra Parabéns pra você Troféu Troféu joinha pra você Sofia Maria Ortiz Eu acho que o Brook só morreria Se fosse desintegrado Então se o Enel aparecer de novo No anime E acha que ele poderia matar o Brook Usando o Elthor Não sei se minha pergunta faz sentido Mas fiquei com essa dúvida Sim Sofia Faz muito sentido A sua pergunta foi interessante Sim realmente Já foi dito isso O Brook só pode morrer Se ele for desintegrado Se todos os ossos dele Na parte do corpo Virar pó Aí sim Ele morre de vez E não Não já era A pergunta do Elthor Foi muito foda Sim Acredito que o Enel Poderia desintegrar o Brook E matar ele E foi sim A sua pergunta faz sentido A sua hipótese faz sentido Você está certa Pelo caminho correto Não fique mais com essa dúvida Na cabeça Você está correta disso Rafael Rodrigues Você acha que a Robin Terá uma luta séria Nessa temporada? Porque depois de Skype A única coisa que vemos A Robin fazendo É ler Ponegrifes E torcer os ossos De soldadinhos da marinha Tecnicamente O papel da Robin Nunca foi o papel de luta séria A gente tem Aquela coisa Tipo cada personagem Tem o papel de luta séria Mas com o Luffy, Zoro e Sandy E o Frank de vez em quando A Robin é essa parte estratégica Da coisa Ela é aquela coisa do tipo Eu bola estratégia E eu mato os caras de longe Então talvez ela tenha Uma luta séria Mas a luta dela de longe Também não deixa de ser Uma luta séria Ela quebra os ossos Dos soldadinhos aí E ela ajuda o pessoal Também Isso aí galera O vídeo infelizmente Vai ficando por aqui Eu deixei o tópico lá E estou com pressa Porque eu tenho coisa pra fazer Trabalho de faculdade E as pessoas não estão fazendo perguntas Então é isso Eu vou ficando por aqui Da próxima vez Fiquem espertos no grupo Que vai ser o tópico de perguntas Por lá A gente se encontra Na próxima vez Eu vou ver se eu consigo lançar Mais um vídeo de perguntas Essa semana Porque eu fiquei um bom tempo Sem lançar vídeos de perguntas e respostas Não quero compensar isso aí agora Nascendo vários Então a gente se encontra Na próxima Próximo vídeo Obrigado por terem assistido até aqui Tchau E não se esqueça também De conferir o meu Facebook.com Barra vlog do esse Lá você faz as perguntas Para o vídeo de perguntas e respostas Deixa seu comentário Interage com a galera da página E as novidades São contadas lá Em primeira mão Confira também A minha parceira Tepengakuen Você encontra Filmes, DVDs Bonecos maravilhosos Colares Chaveiros E muitas outras coisas Então é isso aí Muito obrigado por ter visto até aqui E até a próxima Tchau E até a próxima